Homem Remédios para a Síndrome do Ovário Policístico, SHOP Síndrome do Ovário Policístico é uma condição comum relacionada a um desequilíbrio hormonal em mulheres em idade reprodutiva. É caracterizada por níveis elevados de andrógenos, hormônios masculinos, no corpo. Os pesquisadores também ligaram insulina para SHOP porque muitas mulheres com esta condição também têm muita insulina em seus corpos. Altos níveis de insulina causaram os ovários a produzir mais hormônios masculinos. As mulheres com a SUPQ também foram encontrados a ter inflamação de baixo grau, contribuindo para a resistência à insulina. A causa exata da SHOP, no entanto, ainda é desconhecido. No entanto, a genética é considerada um fator importante como SHOP parece funcionar nas famílias. A condição leva a problemas como mudanças no ciclo menstrual, quistos nos ovários e problemas para engravidar. Ela pode causar sintomas como períodos pouco frequentes ou prolongados menstruais, crescimento excessivo do cabelo facial e corporal, ganho de peso, acne, pele oleosa, cabelo ralo ou calvície de padrão masculino e dor pélvica. Os sinais e sintomas tendem a variar de um indivíduo para outro. Este distúrbio endócrino também está associada com um risco aumentado para o desenvolvimento de resistência à insulina, diabetes tipo 2, pressão arterial alta, colesterol levado e doenças cardíacas. Assim, o diagnóstico precoce da SHOP é extremamente importante. Embora não haja nenhuma cura para esse problema no entanto, que pode ser controlada. Alguns simples remédios naturais, medicamentos e mudanças de estilo de vida pode ajudar a controlar os sintomas e reduzir as complicações. Aqui estão os alguns remédios caseiros para a síndrome do ovário policístico, SHOP. Canela Esta erva pode ajudar a reduzir a resistência à insulina em mulheres com SHOP. Adicione uma colher de chá de canela em pó a um copo de água quente. Beber diariamente por alguns meses ou até que esteja satisfeito com os resultados. Alternativamente, você pode tomar esta erva em forma de suplemento após consultar o seu médico. É geralmente sugeridas para tomar uma cápsula, 1000 mg, 3 vezes por dia. Você também pode incluir este tempero em sua dieta por expressão canela em pó e em seu cereal, aveia, iogurte, queijo cottage, manteiga de amendoim sanduíche e em outros alimentos. Nota Você não precisa tomar mais do que duas colheres de chá desta especiaria por dia. Se estiver a tomar esta erva para combater a resistência à insulina, consultar o seu médico primeiro, pois pode diminuir o seu nível de açúcar no sangue. Semente de linho A linhaça também pode ser utilizada para combater a SHOP, uma vez que ajuda a diminuir os níveis de androgênio. Ele contém lignanas, que aumentam a produção de globulina de ligação de hormônio sexual, SHBG, que se liga a testosterona no sangue, impedindo-o assim de causando estragos no corpo. Além disso, sendo rico em fibras, linhaça ajuda a desacelerar o metabolismo da glicose e os níveis de colesterol. Os ácidos graxos ômega 3 neste superalimento também reduzir a inflamação, reduzir a pressão arterial e reduzir o risco de doenças crônicas, como doença cardíaca. Mistura uma ou duas colheres de sopa de linhaça moída na hora em um copo de água. Beber diariamente por alguns meses ou até que esteja satisfeito com os resultados. Também incluir linhaça moída em sua dieta regularmente adicionando-a a seus smoothies, sopas e saladas. Chá de hortelã Chá de hortelã também pode ajudar a lidar com o chope, devido às suas propriedades anti-ondrogênicas. Beber chá de hortelã pode ajudar a reduzir o hirsutismo, ou o excesso de pelos, reduzindo os níveis de testosterona livre e total e aumento da hormona luteinizante, LH, e os níveis de hormônio folículo estimulante, FSH. Ferva um copo de água em uma panela. Adicione uma colher de chá de folhas de hortelã secas. Deixe ferver por 5 a 10 minutos. Estirpe e beber este chá duas vezes por dia durante algumas semanas. O vinagre de maçã O vinagre de maçã também é benéfico para lidar com o chope, pois ajuda a controlar o açúcar no sangue e mantém o seu corpo de produzir muita insulina. Menos insulina significa menos testosterona. Além disso, ele vai ajudar você a perder peso e melhorar sua saúde geral. Misture duas colheres de chá de cru, não filtrada vinagre de maçã em um copo de água. Beba dia, de manhã e antes das refeições. Continuar por várias semanas ou até haver melhorias. Você pode aumentar gradualmente a dosagem de vinagre de maçã para até duas colheres de sopa por copo, duas ou três vezes por dia. Se o sabor é muito forte para você, misture o vinagre de cidra de maçã com laranja ou qualquer outro suco de frutas. Fnacho O feno grego promove o metabolismo da glucosa no corpo e melhora a resistência à insulina. Este, por sua vez ajuda a equilibrar seus hormônios. Também pode ajudar a reduzir o colesterol, ajudar na perda de peso e promover o funcionamento saudável do coração. Mergulhe três colheres de chá de sementes de feno grego em água por seis ou oito horas. Tome uma colher de chá de sementes embebidas, juntamente com um pouco de mel na parte da manhã com o estômago vazio. Também tomar uma colher de chá de sementes de cerca de dez minutos antes do almoço e uma colher de chá antes do jantar. Continue este tratamento diário por algumas semanas ou até haver melhorias. Você também pode incluir sementes de feno grego e folhas em sua dieta regular. Sal palmeto Esta erva atua como um anti-ondrogênio, blocos de 5-alfa-redutase atividade e reduz a conversão da testosterona em uma forma mais ativa chamada de hidrotestosterona, DHT. Isto por sua vez pode ajudar a prevenir o ersutismo ou pelosidade excessiva em mulheres com SOP. Ele também ajuda a queda de cabelo crescer novamente. Natropatas muitas vezes sugerem esta erva para o tratamento da SOP, pois ajuda a corrigir o desequilíbrio hormonal. Tome 320 mg de extrato padronizado sal palmeto diária por alguns meses. Se você está tomando um extrato líquido, tomar uma colher de chá por dia. Nota, certifique-se de consultar um médico natropata licenciado antes de tomar este ou qualquer outro remédio herbal para SOP para garantir o uso seguro e eficaz das ervas. Chasteberri Chasteberri, também chamado vitex, é uma outra erva popular para aliviar os sintomas da SOP e tratamento da infertilidade devido a um desequilíbrio hormonal. É uma grande erva em equilíbrio hormonal e também é usado como um remédio para problemas menstruais. Ferva um copo de água e adicione uma colher de chá de chasteberrias frescas ou secas. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Estirpe e beber este chá diariamente por algumas semanas ou meses, até haver melhorias. Descontinuar o seu uso uma vez que você estiver satisfeito com os resultados. Alternativamente, você pode tomar esta erva em forma de suplemento. Para a dosagem adequada e idoneidade, consultar o seu médico. Óleo de peixe Sendo carregado com ácidos graxos ômega 3, óleo de peixe ajuda a reduzir andrógeno e melhorar a sensibilidade à insulina. Os ácidos graxos ômega 3 podem melhorar os sintomas da SOP, equilibrando os níveis de andrógenos. Além disso, incluindo peixes gordos em sua dieta ou tomar suplementos de óleo de peixe pode ajudar a diminuir a inflamação, reduzir a gordura corporal e lutar contra as doenças crónicas. Não há dose diária padrão para suplementos de óleo de peixe. Você pode tomar uma a três cápsulas duas ou três vezes por dia ou como sugerido por seu médico. Alcaçuz Raios de alcaçuz podem ajudar a reduzir níveis céricos de testosterona em mulheres com SOP. Os investigadores acreditam que a glicerisina nesta erva inibre uma enzima que é necessária para a produção de testosterona. Alcaçuz também pode ser utilizado como uma terapia adjuvante para o irsutismo. Além disso, a raiz de alcaçuz promove a ovulação e auxilia a desintoxiação do fígado. O fígado remove toxinas e excesso de hormônios e, portanto, contribui com o equilíbrio hormonal. Adicione uma colher de chá de raiz de alcaçuz seca para uma xícara de água fervente. Deixe ferver por cerca de 10 minutos e depois coar. Bebida este chá duas ou três vezes por dia, durante algumas semanas. Alternativamente, você pode tomar esta erva em forma de suplemento. Você pode tomar um quarto a meia colher de chá de tintura de alcaçuz duas ou três vezes por dia durante algumas semanas. Certifique-se de consultar o seu médico para saber a dose adequada para o seu caso. Nota, a raiz de alcaçuz pode não ser adequado para aqueles que sofrem depressão arterial levada ou do coração, doença renal ou hepática. Pode também ter um efeito sobre os níveis de glicose no sangue. Olibazil Santo Manjericão, também conhecido como Tulsi, pode ajudar a reduzir os sintomas da SHOP, devido às suas propriedades anti-ondrogênicas. Ele irá ajudar a controlar os níveis de insulina e ajudar na perda de peso. Basil é também um excelente apaziguador do esforço, e tem benefícios antioxidantes e anti-inflamatórias. Consumir folhas de 8 a 12 manjericão sagrado dia, de manhã. Outra opção é beber chá de manjericão algumas vezes por dia ou tomar esta erva em forma de suplemento. Para a dosagem adequada, consulte o seu médico. Siga qualquer um destes remédios por alguns meses. Nota, Santo Manjericão tende a diminuir os níveis de glicose no sangue, assim que tomar esta erva com cuidado se estiver a tomar medicamentos para diabetes. A erva também pode retardar a coagulação do sangue e interagir com medicamentos anticoagulantes. Ao tomar remédios à base de plantas para o tratamento natural da SHOP, é essencial consultar o médico naturopata licenciado porque a maioria das ervas que funcionam através da redução dos níveis de testosterona tendem a causar um aumento nos níveis de estrogênio, devido aos andrógenos sendo convertidas em estrógenos. Naturopatas ajudar a combater esses problemas, sugerindo formas de apoiar o metabolismo do estrogênio e melhorar apuramento o estrogênio. Por exemplo, aumentar a ingestão de fibras em sua dieta ajuda a promover o apuramento o estrogênio. Dicas adicionais. Mantenha o seu peso sob controle, uma vez que irá ajudar a reduzir o nível de hormônios masculinos em seu corpo. Perdendo apenas 10% do seu peso corporal pode ajudar a trazer os seus períodos de volta ao normal. Envolver-se em exercício regular para ajudar a controlar o seu peso e também regular a insulina. A. Incorporar mais alimentos ricos em fibras como grãos integrais em sua dieta. Aumente a sua ingestão de vitaminas do complexo B, especialmente vitaminas B2, B3, B5 e B6, para ajudar a reduzir os sintomas da sope. Parar de fumar. Mulheres que fumam têm sido encontrados para ter os níveis de andrógenos mais elevados. Evite o uso de plásticos no consumo de alimentos, preparação e armazenamento. Não beba água de um recipiente de plástico. Tomar pílulas anticoncepcionais prescritas depois de consultar um ginecologista. A acupuntura também tem sido encontrado para ser benéfico para melhorar os níveis hormonais.